Bem-vindos a mais um episódio das Conversas da Elite. Hoje eu vou sair completamente da minha área de conforto. Dentro da minha área de conforto, vocês sabem que eu gosto disto. Mas vamos aqui para os lados do ciclismo. Hernani Broco e Gonçalo de Aça. Hernani Broco, treinador e antes de ser treinador foi 20 anos atleta, vencedor de uma das etapas da volta a Portugal e Gonçalo de Aça que está agora no meio do ciclismo de competição. Antes daquela referência, vocês já sabem, na descrição dos vídeos podem sempre encontrar os nossos parceiros. Estão lá vários parceiros com condições exclusivas para vocês e já sabem que alguns deles eu gosto sempre de mencionar aqui. Primeiro, o Pampa Dicta. O Pampa Dicta, responsável por garantir que este podcast continua de semana para semana em conjunto convosco. E com o qual vocês podem fazer o vosso caminho no fitness. Seja aqui no Montijo, através do treino no nosso clube ou então acompanhamento online em qualquer ponto de Portugal e arredores. Prozis com o Pampa Dicta tem desconto em todas as vossas compras e em compras superiores a 120€ temos agora uma oportunidade de fazer um plano personalizado de alimentação para vocês. Só têm que nos enviar o comprovativo em como fizeram essa compra com o nosso cupão. E depois há sempre um parceiro que vocês descobrem no final do podcast. Quem não acompanha até ao fim, vai acompanhar este episódio até ao fim e descobrir esse parceiro no final. Os nossos convidados, por norma, adoram esse parceiro. E ainda, Telmigine, para vocês poderem identificar alguns dos vossos genes de predisposição genética para determinadas patologias ou até para determinados alimentos. Aqueles alimentos que funcionam melhor connosco. A Telmigine, através de um teste de saliva, permite-vos identificar isso. Está tudo referido nos nossos parceiros do podcast. PampaDicta.pt, lá em cima, parceiros ou então na descrição. E agora vamos àquilo que realmente interessa neste episódio. Conhecermos os nossos convidados. Bem-vindos. Obrigado por estarem aqui hoje. E a Hernânia, comecei a conhecer um pouco mais do trabalho por recomendação do Filipe, o meu preparador, que já aqui esteve. E há daqui a voltar. Há daqui a voltar. Estamos aí em negociações. Não é fácil, Filipe, nestas coisas não é fáceis. Mas estamos em negociações. Já aqui esteve num episódio espetacular com o André Rebolo, também de competição. E olha que me disse. Vá, David, tu tens uma pessoa que podias falar, uma referência no ciclismo, gosto muito de trocar ideias com ele. Porque até há coisas que a gente quer queira, quer não. Às vezes há ligações entre treinadores das várias áreas. O Filipe como treinador no bodybuilding e, no teu caso, treinador no ciclismo. Às vezes há trocas de ideias que são sempre uma sinergia. E se tens que convidar, tens que convidar. E, entretanto, finalmente surgiu aqui a oportunidade. Em conjunto com o Gonçalo, que está a ser preparado, treinado por ti. Gostava, então, de conhecer um bocadinho mais sobre cada um de vós. Ok. É, quem quiser. Deixam à vontade. Deixam à vontade. Posso começar. Força. Vamos a isso. Portanto, sou Hernani Broque. Sou formado em fisioterapia. Tens o estúdio, não é? Sim, tenho uma clínica de fisioterapia e também de bike fit. Portanto, eu enverguei por essa área. Uma oportunidade de trabalho e consegui agarrar. E, felizmente, tenho muito sucesso. O ciclismo, comecei muito jovem. Comecei lá com os 8 a 10 anos. E, pronto, fui fazendo as várias etapas do ciclismo. Passando por ciclismo profissional. Acabei a carreira de ciclista e fui tirar o curso de treinador. E, atualmente, estou a gerir uma equipa profissional. Que é a equipa da Credivão Elial Minis Marcos Carro. E tenho o Gonçalo como um dos atletas. O Gonçalo já o treino há 8 anos, por aí. Mais ou menos 7, 8 anos. Conheci o Nací Casal. Onde ele era sub-23. E, depois, é o atleta mais velho deste projeto. Ainda é jovem, mas é o atleta mais velho. A equipa tem 6 anos. Foi criada há 6 anos. E o Gonçalo está há 6 anos nesta equipa. Gonçalo, tens que idade agora? Só para a gente nos contextualizar. 25. Vou fazer 26. E começaste com que idade? 7. Com 7 anos. 7 anos. O ciclismo é conhecido por ser um desporto mesmo muito exigente. Todos conhecem histórias mediáticas de grandes ciclistas. Aliás, o que não falta é documentários. Até mesmo a Netflix sobre as voltas à França. A mediática volta à França e tudo mais. Isto, quando trazemos para a rotina de um atleta, para o dia-a-dia de um atleta, o que é que significa? Se calhar comece por perguntar aqui ao treinador o que é que significa isto na rotina de um atleta. E, depois, lá vamos ao Gonçalo também à perspectiva dele. É sim. Um atleta de ciclismo tem que ter um espírito de sacrifício enorme. Não só, como todos os desportos, pelo treino e pela disciplina que têm de ter, também, normalmente, só em descanso. Isso, todos os desportos temos que ter. Mas existe uma característica que eu realço, é quando há as quedas massivas e, às vezes, ficamos muito maltratados. E a primeira coisa que a gente pensa é ficar na bicicleta e ir e seguir, desde que a gente consiga-se movimentar e pedalar. E acho que isso é uma grande diferença para os outros desportos. Mas temos um desporto que é muito mediático, é o futebol e, em qualquer encosto, ficam no chão 30 segundos, vêm os médicos, os paramédicos e mais alguma coisa. E, no ciclismo, não existe essa característica. Será, por ser também um desporto mais individualista, digamos assim, porque no futebol ficam no chão e, enquanto ficam no chão, estão a ganhar tempo e tudo mais. No ciclismo, tens que ir, porque não vais ganhar tempo nenhum no fundo, se ficares no chão. Será por isso? Sim, eu não considero o ciclismo um desporto individualista. Realmente é um desporto individual, mas o parto da equipa, o que está por trás, para um êxito, existem colegas que têm que se sacrificar muito para que esse atleta consiga algo. Mas o que estás a dizer realmente é porque o cronómetro não para. Era nesse sentido, porque até o culturismo. O culturismo também nós podemos considerar um desporto muito individual, mas um culturista de topo não chega lá sozinho. Há uma equipa, e ainda há, quando nós falamos nisso, um treinador e das pessoas que estão envolvidas, normalmente há o treinador, há o nutricionista, há o médico que faz toda a supervisão, existe esse tempo também, a nível de análise, enfim. Há uma equipa sempre por trás e é um bocadinho também honrar a equipa e as pessoas que estão connosco. Mas o que é facto é que, naquele momento, um jogador de futebol, enquanto cai no chão, está ali, e o árbitro para o tempo e não sei o quê, não sei o que mais. Enquanto com o ciclista, não. Naquele momento, pela equipa e por ele, tem que se levantar e continuar, porque ninguém vai parar o tempo. Claro. Isso conta-se muito e mesmo os colegas de equipa. Há colegas que são trabalhadores, são para ir à água, são para puxar em certos sítios em prol de deixá-lo nas melhores condições na parte final. E isso é um trabalho que muitas vezes não se vê, mas é um trabalho fundamental para conseguirmos os nossos resultados, porque deixamos os resultados individuais em prol de um colega. Sabem que eu, em dois anos e meio, talvez há um bocadinho mais de podcast, nunca tive aqui ninguém da área do ciclismo. E eu também, para mim, vejo esta oportunidade de estar aqui convosco também para dar alguma voz e algum conhecimento a esta modalidade, que é uma modalidade que merece tanto respeito e onde se vê atletas em Portugal que começam a aparecer cada vez mais nomes, mas onde se vê que é um trabalho, é preciso ser muito batalhador e que, às vezes, lá está, não se tem um reconhecimento que tem num futebol e afins. E ninguém melhor do que esta perspectiva, e também para mim foi tão importante isto, ter treinador e ter atleta para mostrar as duas vertentes. E agora, aproveitava para passar também aqui a palavra ao Gonçalo e perceber, na tua perspectiva, como atleta, o que é que é mais exigente numa preparação? Bem, a mais exigente é o tempo. Ao longo do dia nós acordamos, temos de fazer a nossa rotina normal, mas depois temos de sair para treinar, temos um ponto de treino entre o que for estipulado pelo treinador e depois temos de nos organizar para que o resto do dia haja tempo para recuperar e para o dia seguinte estarmos outra vez prontos para treinar outra vez e temos foco e assim. E como é que te surgiu, aos 7 anos, esta paixão? O que é que despertou em ti? O meu irmão foi ciclista também, foi esse mais pela família, foi o bichinho do meu irmão, que andou no ciclismo. E eu depois acabei por entrar também e fui de todas as camadas, de mais novas até agora, e pronto, te despertou. E é um desporto que eu gosto, mesmo de assistir e mesmo que não estivesse no ciclismo, é um desporto que eu gosto de assistir na televisão. Quem é que é a tua maior referência? Minha maior referência? Não tenho uma referência assim muito absoluta, porque há ali uns quantos atletas a nível mundial que andam muito bem, que pode ser o Renk é um deles, o Tajepovacar também é outro, entre esses é os que disputem o Tour de França, o Giro, essas provas muito importantes, claro que é um dos ídolos. Uma das pessoas que tens em consideração. São os que estão neste momento no áudio. E dentro do... O Hernani tocou aqui num assunto, que há vários pontos da rotina de uma preparação e falou da alimentação. Qual é que é o peso da alimentação para um atleta de ciclismo? Eu digo isto porque nós, por exemplo, se falamos do bodybuilding, do fitness, a alimentação tem um papel fundamental, é daquelas coisas que logo vem à vista, em primeiro lugar. No ciclismo já não há tanta esta consciência, mas também é importante lá estar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto é, não é das coisas que se vê logo em alimentação chave. Importante, sem dúvida alguma, mas normalmente acho que associa-se logo muito ao treino, à resistência. Acho que vem logo em primeiro lugar e depois a alimentação se quer em terceiro ou quarto lugar, digamos assim. Na perspectiva das pessoas, não estou a dizer que é a realidade. Mas é algo muito importante. Como é que se joga a nível de rotina de um atleta com a parte alimentar? Quais são aqui os pontos em consideração? A alimentação, pronto, na alta competição é um ponto chave. A alimentação e o treino têm que ser conjugados os dois paralelamente. E eu deixei o ciclismo um pouco porque já estava saturado. As partes de dietas? As dietas. Não pelo treino, porque gosto de treinar, mas a dieta e o descanso já eram muitos anos e já estava a chegar a um ponto que, como o Gonçalo disse, para no outro dia estarmos em boas condições, já estávamos a saturar um pouco e foi um dos pontos que me saturou porque a alimentação cada vez é mais importante termos os detalhes do pré-treino ou da pré-competição como durante e o pós, pós-competição. Além de nos privarmos de alguns alimentos que estamos, temos que ingerir sempre uma quantidade certa da base. No ciclismo, os hidratos de carbono que são fundamentais para um desporto de endurança. E os simples, na maior parte das vezes, sobretudo durante as competições, os hidratos de carbono de simples. Sim, sim, atualmente é o que se utiliza mais. Agora no pequeno almoço o que se utiliza mais, o que eles têm utilizado mais é a aveia, os cereais, o pão, quando há etapas mais longas, um pouco de arroz. Durante, utilizo os géis, as barras, mas agora também temos o cuidado de fazer arroz com coco, com banana, com outras coisas que eles têm levado, as barras processadas e tudo, chegam uma prova por etapas de 12 dias, já estão fartos daquilo e tentamos variar um bocadinho. Depois chega o final da prova, voltamos às massas, aos arroz, à batata cozida, passamos por esses hidratos, chegamos à noite, voltamos a ingerir mais hidratos, passa por essas rotinas. E a importância da proteína aí, vocês não valorizam muito a rotina, não é? De manhã, pronto, ou os ovos também, os ovos é essencial de manhã, sim, e a carne, o peixe, sim, mas a porcentagem maior é sempre os hidratos. E é isso que vocês contabilizam, a proteína não pesa um tanto, não tem tanto... Com outros esportes, não. Há esportes que a proteína está muito acima dos hidratos, reduzir muito dos hidratos e... Ou mesmo estando sempre com os hidratos acima, a Nadeala Prel, porque naturalmente sabemos que os hidratos costumam estar muito acima da proteína. Se calhar, em esportes como o bodybuilding, os hidratos estão ali praticamente ao lado da proteína, enquanto que no ciclismo há muito, há claramente um despacho. Porque também são... Porque também é uma prova por etapas, porque a maior das vezes é provas por etapas e temos que ingerir os depósitos em cheiro e depois quando eles o têm, temos que andar sempre a mantê-los cheios. Por isso é que temos que ter esse cuidado. Se passamos um dinheiro... E 20 anos, 20 anos, vamos fazer isto desta forma. Eu hoje queria dar o primeiro passo no ciclismo. Mais ou menos isso. Eu hoje chegava ao pé e ia dizer... Hernani, eu queria começar o ciclismo. O que é que alguém com 20 anos na área e com outros tantos de treino como treinador me podia dizer? O que é que eu podia esperar desta modalidade? É assim, eu acho que ias gostar. Ias gostar. Se estás fechado no ginásio... Não, é assim, ciclismo... Eu vou falar pela experiência que tenho e por experiência de outras pessoas que tiveram, no caso, quando foi a pandemia, que só estavam fechados a um desporto de salão ou alguma coisa interna. E o ciclismo é um desporto ao ar livre. E às vezes levam-nos a sítios que a gente não conhece. Tens esse prazer de fazer na rua, passar... Pronto, tens essa liberdade, que às vezes estás fechado no espaço e que não está essa liberdade. E acho que as pessoas que depois continuaram no ciclismo é também por esse facto. Porque dá-te uma liberdade, passas por sítios, paisagens fantásticas. Em vez de estares só naquele espaço habitual durante um ano, dois, três, ciclismo, temos essa felicidade. Às vezes vamos nem uma estrada, mas levam-nos a sítios... Esporas. Sim, dá para explorar imenso. Junto com o treino, pronto, específico em cada área, mas acho que ias gostar. E imagina isto. Nós sabemos que temos muitos ciclistas que não levam isto a nível de competição como vocês, mas as pessoas gostam de lá estar, falamos agora da pandemia, período de pandemia, olha, os ginásios fecharam, vou pegar a bicicleta e vou andar de bicicleta. Quais são aqui as sugestões que deixam para estas pessoas? Que cuidados ou que hábitos devem ter a nível do que vão comer, a nível do tempo que deverão fazer, a nível do que vão quando chegar depois a casa, o que é que deverá ser prioritário para reporem aquilo que perderam? Assim, para o praticante comum, quais são os pontos-chave que nos deixas? Assim, primeiro, tenho que comprar uma bicicleta adequada, que às vezes é o principal erro, é manter uma bicicleta adequada a eles. Pode causar algumas lesões, pronto. Depois disso, a alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Depois depende do que eles querem fazer mais ou menos, mas também depende do objetivo, se for perda de peso ou se for depois quererem aumentar a performance, mas será também sempre dentro do que a gente falou dos hidratos e da proteína, de tentar evitar tudo o que é fritos e essas coisas que alguém no desporto deve evitar, mas passa por aí. Referiste aqui a parte do cilindro, certo? Não, é assim, a bicicleta, pronto, há algumas, como em outros esportes, a bicicleta, as lesões que são, são derivadas à rotina da pedalada, não é? Só se o problema quer, é que pode causar uma lesão. Mas sim, o selim é um dos pontos-chave, porque a altura de selim mexe com todo o ângulo da pedalada, a altura, e o recudo de selim mexe com o ângulo da pedalada, que pode provocar lesões. Uma pessoa que não sabe, facilmente, para ir confortável, mete o selim mais baixo e depois começa a haver problemas a nível dos joelhos. Ok, e por acaso, e nós aqui falamos abertamente de tudo, uma das coisas que quando andava ali a fazer as minhas análises, a perceber o que é que eu tinha ou não tinha, isto não é segredo para quem me segue, foi precisamente aí que veio a recomendação de falar contigo, porque muitas vezes no ciclismo nota-se, e sobretudo no caso dos homens, há às vezes algum tipo de nódulos no testículo e tudo mais, e acaba por se perceber quem faz ciclismo do que é que poderá derivar. E na altura eu tinha feito uma preparação de praticamente um ano, com bicicleta, todos os dias fazia bicicleta em junho, as bicicletas de cycling. E daí, na altura, em conversa com o Filipe, ele disse, ah, é que é isso, porque aquilo felizmente foi detectado muito cedo, era uma coisinha de nada, mas realmente notava-se. E depois foi o que ele disse, olha, estive a falar aqui com mim, que é uma referência ansária, ele inclusive disse-me que é muito frequente, a nível dos ciclistas, acontecer lesões também deste género, e que depois, durante um tempo, ocorre o repouso, desaparecem. Como é que costumam ser aqui, a nível de lesões, o mais frequente, até para homens que nos estejam a ver, que gostem de ciclismo, que às vezes tenham percebido situações e não sabem como resolver, e como é que recomendas que seja feita, neste caso, a recuperação? É assim, nesse aspecto, no teu caso, como falei com o Filipe e depois abordamos, é porque o selinho tem que ter um desnível, está nivelado, e às vezes a gente não tem essa perceção e pode ter a ponta levantada, e faz pressão. No caso dos homens, também deve ser um selinho com abertura, pronto, por causa da próstata deve-se ter esse cuidado, pronto, e nesses casos tem que ser, para evitar a fricção, tem que ser mesmo a paragem. Depois, todas as lesões que são repetitivas e agudas, tem que ser um tempo de paragem, pronto, tem que ser, todas as lesões que existem no ciclismo, geralmente são inflamações por movimentos de repetição, e todas elas têm que ter um período de paragem, pronto. Gonçalo, e tu? A nível da tua prática relata, ainda és contágio por semana, neste momento? Neste momento não faço, acabou a temporada. Estás a fazer uma pausa? Uma pausa. Ok, mas por rotina, em período de temporada? Por semana, 17 horas, de 7 a 20 horas. E isto distribuís todos os dias, ou há dias que descansas completo? Não, há, normalmente nós fazemos um dia de descanso por semana, e depois é distribuído conforme o treinador manda. Isso é de 3 horas por dia, mais ou menos, de treino? Sim. Uns dias mais, outros dias menos. 3, 3, sim, geralmente é os treinos com mais endurança, 4,5 a 5 horas, pronto, depende do calendário que faça, e depois há os treinos de recuperação, 1 hora, 1 hora e 1 quarto, também utilizamos, depois depende de cada atleta, o Gonçalo tem a vantagem que ele não engorda, não tem, pronto, em termos de peso está sempre... Pode comer à vontade. Não, não é comer à vontade, mas ele tem metabolismo que não, felizmente, há atletas que não podem aguentar muito o pé, porque senão começam a ganhar peso. Não sabe muito o pé? Não, é tirar a carga horária. Ah, ok, não podem reduzir muita carga horária. Porque senão podem depois chegar à prova e ter alguma retenção. Então, 4 horas e meia, mais ou menos, que é o que o Gonçalo treina, é para alguém com um metabolismo rápido, porque alguém com um metabolismo lento poderá ter que fazer mais horas, é isso? Sim, sim. Para perder o... E os culturistas que acham que treinam muito, quando ficam duas horas no ginásio. Ah, sim, culturistas treinam 5 horas e meia, 6 horas. Tem que ser conjugado, treino isso todos os dias, como é lógico. Claro. Mas como é que concilias isso neste momento com o... Neste momento, não, pronto, mas percebes, na maior parte do ano, se bem que neste momento estás fora da temporada, com a tua rotina, não sei se estás a estudar, se estás a trabalhar. Estou a estudar, estou a tirar um curso de engenharia, ali no Politécnico de Futebol. Ok. E não é fácil, não é fácil conciliar com os treinos, mas com a rotina que nós fazemos, acordamos, treinamos. No meu caso, este ano tinha o horário mais tarde, treino de manhã, almoço. E vou para a faculdade, venho, janto, descanso e pode ir a seguir e está outra vez. Repete. Repete. Porque é uma alta a pensar que há milagres, mas não, isto é repetição, repetição, repetição. E qual é que foi, até agora, o teu maior desafio nas preparações? Maior desafio? O maior desafio que já tiveste. Foi alguma lesão, alguma competição que tenhas feito 30 por uma linha e depois chegaste lá e não correu como estava na espera? Há alguns dias, há alguns dias de competição que não é fácil para os ciclistas, há dias que nós temos dias não, simplesmente o corpo não, pode estar bem fisicamente, mas o corpo não reage conforme a tua necessidade de o te querer. Esses dias são os piores para os ciclistas. E tens, assim, alguma história que te tenha marcado mais? Não. Mas o Hernan, a incerteza que tem, com 20 anos de vida. Não, porque das minhas. Sim, das tuas, ou de atletas, assim, histórias marcantes que, ao longo deste tempo, já, e que tenham trazido lições, no fundo, que acho que é o mais importante. É, assim, no ciclismo a gente passa mais dias maus do que bons. A gente, para ter um dia bom, temos de passar muitos maus. E que eu fico só com os bons, com os maus destes para trás. É eu logo com esse mindset, quando você entra neste esporte, é eu logo com esse mindset. Ah, sim, sim. Trabalhamos muito duro, chuva, sol, para ter um dia bom. Sim, porque isto não é só, apesar de falar, a parte de ver as paisagens bonitas, mas também há aquela parte em que, pleno inverno, em que chove, não vais deixar de treinar, não é? Sim, sim, sim. Temos de fazer o treino na mesma. E por isso é realmente pacífico. A gente, às vezes, trabalha um ano para ter um ou dois dias bons durante um ano. De bons, de sucessos marcantes, não é? Porque dias bons, pronto, sim. Treinar também temos dias bons, não é? Só nas conquistas, não é? Mas nas nossas conquistas é preciso trabalhar muito tardamente e na fase da pré-época era a fase que eu menos gostava, porque estávamos 3, 4 meses até à competição. Então, eu gostava de competir, pronto, e às vezes estarmos a preparar e a competição estar muito longe, pronto, gostava-me um pouco nessa fase. E depois o que eu gostava mais era, quando tinha um grande desafio, preparar esse desafio, pronto, era o que motivava-me. Muita gente pergunta-me se tenho saudades do ciclismo. Não tenho nenhuma saudade de outro atleta. Pronto, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Não ganhei mais, porque os outros foram melhores. Ganhei o que pude. Dei o máximo de mim. E pronto, igual disse, a única saudade que eu tenho é, tipo, os tais antes de uma volta a Portugal ou de uma volta à Espanha que preparei. Pronto, marcava-me e vivia aquilo intensamente para chegar àquele objetivo nas minhas condições. Agora, o mundo é de 50, pronto, ficou a competição, ficou para trás e pronto. Retiraste-te com que idade? Retirei-me com 35. Fiz uma primeira tentativa aos 32, quando fui para a primeira vez, mas pronto, não sempre achei-te a ar e voltei mais 3 anos. Tiveste, e falamos há pouco, uma vitória numa das etapas da volta a Portugal. E como é que foi esta experiência? É única, é única, pronto. É única também pelo local, foi na Senhora da Graça, que é uma etapa mítica, por vestir de amarelo. Desde miúdo, que me lembro e que trabalhei para conseguir uma vitória, porque comecei ali uns 10 anos, ouvi o relato, ainda na televisão, ouvi o relato da volta a Portugal e pegava na minha bicicleta e pensava que ia um dia lá chegar, pronto. E foi eu viver 10 anos até lá chegar e só consegui ganhar essa etapa com 29 anos. Pronto, ganhei e nesse dia consegui também assinar contrato por uma equipa estrangeira, que me levou a fazer a volta à Espanha, uma grande volta, e pronto. E se calhar foi por isso que eu realizei. Não ganhei a volta a Portugal, onde é lá perto, mas pronto, acho que foi uma carreira de sucesso que deixo para trás. E como é que foi a experiência da volta à Espanha? Assim, não me correu como eu trabalhei e como eu desejava. Pronto, tive uma queda de início que me deixou um bocado debilitado. Em termos pessoais, não me correu bem. Fiz 50 e tal, 54, creio eu. Mas depois, em prol da equipa, conseguimos uma vitória. Uma equipa que era das mais modestas. Eram 18 equipas. A nossa era a equipa com menos orçamento. Conseguimos uma vitória, ando e tapa. Conseguimos fazer o sétimo lugar por equipas. Pronto, e a partir do momento que não consegui ser a referência individual, tive de trabalhar em prol da equipa. E do coetivo, correu bastante bem e senti-me realizado, porque também era um sonho fazer uma das três grandes voltas. Agora, já que estamos a falar nisso, contextualizem-me aqui um bocadinho. O que é que é preciso, por exemplo, para chegar à volta à França? Na volta à França é preciso estarmos na primeira divisão. Pronto, isto é como se imaginássemos. Três divisões, neste caso, de futebol, que é o mais fácil. E temos que estar na primeira divisão para ter acesso à Liga dos Campeões. Quem está na primeira divisão, todos têm acesso à volta à França, que é fechada a esse bloco de equipas. Existem sempre duas convidadas, as que estão na segunda divisão, que são as duas melhores. Os convites vêm sempre por aí, pelos pontos, e vêm por essa parte. E depois a nossa está na terceira, não temos acesso a ela. Mesmo quando entraste nessa equipa e foste fazer a volta à França? Estavas na segunda divisão. Essa equipa, como era espanhola, que era a Caixa Rural, teve o convite para fazer a volta à Espanha. Foi o primeiro ano que eles foram convidados, após 20 anos de equipa que eles tinham estado na... Tinham sido sempre convidados, depois desceram e depois voltaram a fazer parte dos convidados para a volta à Espanha. Pronto, eu estava numa equipa de segunda divisão. E o teu objetivo, Gonçalo? Eu gostava de fazer uma volta à Espanha. E a volta à Portugal já fizeste? Já. Como é que correu? Correu bem, este ano até correu, foi dos anos que correu melhor. Tive, fiz 14º, foi o meu melhor resultado, a nível pessoal. E trabalhei muito para que conseguisse fazer um top 10, tive lá quase, quem sabe, para o ano. Acontece em que altura do ano? Em agosto. Em agosto. Aqui é importante também contextualizar, a nível dos apoios, o que é que existe a nível de apoio para equipas, para ciclistas? Como é que um ciclista que esteja a começar pode encontrar uma equipa? Pode ascender também a nível de patrocínios e apoios? Como é que normalmente é feito aqui este caminho? Assim, em termos de apoio, geralmente o apoio é a equipa que consegue. Não custa-se em nome individual? Não. Equipas? Sim, pronto, depois o atleta faz um contrato com a equipa, neste caso a gente é contrato de trabalho, há aquelas equipas que há recibos verdes, a gente é contrato de trabalho, mas as equipas é que procura os patrocinadores para depois dar, para investir nos atletas, porque não é só nos ordenados, é a bicicleta, é o carro, é as condições todas, equipamentos, hotéis, tudo, é uma coisa, pronto, e os atletas não é, como outros portos, que é apoios individuais, aqui não, aqui é a equipa que suporta esses, que procura esses apoios para depois dar o retorno aos atletas. Por exemplo, tu tens uma equipa? A equipa? Não é a minha, eu sou o responsável da equipa, pronto, a equipa é sediada e foi criada pela Elia Alminius, que atualmente é o segundo patrocinador, foi o Luís Almeida que criou este projeto, depois de 20 ou 30 anos era patrocinador, que dava outros clubes e ele decidiu criar o seu projeto. Há dois anos entrou o Crédit Bom e pronto, e aí eles sabem que conseguimos melhores condições, pronto, o Crédit Bom deu aqui um alavanco à equipa, pronto, o investimento foi maior e conseguimos aqui dar outro suporte e em termos de condições, não estamos a falar só de ordenados, estamos a falar de psicólogos, de tudo o que envolve o ciclismo. E, por exemplo, estávamos aqui a falar da alimentação, já falamos aqui da parte do treino e a rotina a nível de suplementação, há alguns suplementos que vocês consideram importantes para um ciclista, para um atleta, como é que isso não funciona? É assim, há sempre suplementos que são importantes, no ciclismo o que se utiliza mais é as vitaminas e os minerais, por causa da desidratação e os minerais são importantíssimos, utilizamos BCA's, utilizamos também beta-alanina, que é importante, não é, é um tampão, magnésio, zinco, o maionésio e zinco, pronto, são uma base, proteína também, recobre após as etapas também, que costumamos fazer, depois depende dos ciclos, não é, o nosso ciclo, geralmente, na pré-época, costumamos sempre fazer ginásio, pronto, aí utilizamos mais proteína, há quem utiliza creatina também, pronto, existe aí um ciclo diferente, aí existe sempre, em diferentes fases do ano, diferentes ciclos, depois há também quem cabe para a perda de peso, quem faça é o cardintina e alguns termogénicos para ajudar ali a perda de peso. Não é o caso do Gonçalo, que ele tem o metabolismo rápido. Não é. Então, imaginemos, alguém que quer entrar nisto meio e procura uma equipa, como é que é? A candidata, por exemplo, fala contigo, tem que apresentar resultados, ou são as equipas que vêem potencial e vão ter com o atleta? Sim, atualmente é a equipa que vê potencial e que vai ter com o atleta, pronto, porque é assim, estamos a falar de uma equipa profissional e já temos de ter algumas referências e não pode ser uma candidatura assim, esporádica, não é? O que a gente faz é, a nossa equipa está mais em, investe mais em jovens, pronto, dá oportunidade das jovens valores, tem sido a filosofia nos últimos anos, agora já estamos a mudar aqui um bocadinho para ter mais consistência nos atletas que temos, mas passa por mim, também gosto de ouvir os atletas, porque o que eu usei numa equipa é o espírito do grupo, pronto, acho que o ambiente saudável na equipa é fundamental para a gente ter o sucesso e para estar tudo coeso e tudo arrumado para o mesmo lado. E às vezes também pergunto a eles sobre um atleta ou outro, porque às vezes têm conhecimento de estarem com eles na seleção e pergunto também a maneira de estar desse atleta no seio do grupo, que é importantíssimo. Mas pronto, como eu, para voltar atrás, é a equipa que aborda esses ciclistas e que depois contacta eles para ver se conseguimos investá-los no pontelo. E referências? Quem é que têm sido aqui as tuas maiores referências ao longo destas caminhadas no ciclismo? Enquanto ciclista, quem eu gostava? Sim. Tive vários, pronto, eu gostei muito, e é no Ritz, foi um dos que marcou, porque o Armstrong ganhava sempre, eu gostava que o outro ganhasse, era aquela guerra, pronto, a nome desprezando do outro, mas... O Armstrong foi quem venceu mais vezes, não foi, apesar de depois terem retirado os títulos, e isso? Sim, sim, gostei, pronto, gostei muito, gostava dele quando era jovem, e depois o atleta que mais gostei de competir foi o Froome, pela pessoa, pela simpacidade que ele era, gostei imenso de competir com ele, nas provas tive a oportunidade de correr com ele, nesse ano que estive lá fora, não sei, uma pessoa espetacular. Gonçalo, a nível da tua rotina, começaste muito cedo nisto, de 7 anos, como é que foi o teu percurso enquanto jovem a fazer ciclismo de competição, e ao mesmo tempo a estudar, teres a rotina de um jovem supostamente normal? Conta-me um bocadinho aqui da tua história. Bem, quando somos mais novos não ligamos muito à competição, é mais, entramos no esporte por simples prazer e assim, e é sempre mais fácil conciliar a escola, ensino básico ou secundário, só começamos a levar mais a sério, ali a partir dos 18 anos, ali na margem, quando passamos de júnior para os 23, aí já muda qualquer coisa, já a equipa suporta um bocado e paga um bocado para que o atleta tenha alguns resultados, e aí tens de focar um bocadinho mais na tua performance e nos treinos. Não é fácil, mas é, como eu digo, é uma rotina, se todos os dias fizermos igual, também não é assim muito difícil. Ou seja, a partir dos 18 anos foi quando começaste a focar mais nisto, levaste-te mais a sério. Já lá vão 7 anos a levar isto a sério. Conta-me um bocadinho aqui destes últimos 7 anos, como é que é entrar em faculdades e levar isto ao mais alto nível, como é que é a parte das amizades, de namoro, consegues considerar isto tudo, não sentes cá e a duvida que às vezes é preciso teres mais compreensão de quem está ao teu lado, não sentes que há pessoas que possam ter aqui algum desafio em conseguir estar na tua rotina, pelo facto que tu tens muitas horas estranhas. sentes que houve aqui realmente decisões que estivessem a tomar ao longo do teu percurso? Sim, claro. Há algumas decisões que temos sempre que tomar, temos que privar algumas coisas ou quando é a faculdade, quando há as festas e assim noturnas, nós não podemos ir tanto ou quase nunca, que é para não mandarmos a performance, depois não temos tanto tempo para descansar à noite, é preciso dormir 8 horas ou menos para que no dia a seguir estejamos frescos para poder treinar e esse treino que faça efeito pode ir a seguir. Sim, é mais à base disso, não... sim. E em Portugal, no teu escalão, quais são os nomes que hoje em dia estão mais ao de cima, digamos assim? Ao de cima? Então temos uma equipa que é a Glass Drive, que ganha um das corridas em Portugal, tem alguns atletas muito bons, tem o Rafael Reis, que é um atleta com nome importante, já tem muitas vezes camisão amarelo na volta a Portugal, é um corredor que eu também conheço, que algumas vezes é estranho com ele e outros corredores, o Federico também é um bom corredor, esses são os nomes que estão mais e que ganham e que estão sempre ali na disputa da vitória. E se tu puderes olhar para ele assim friamente, como alguém que quer continuar a evoluir e chegar lá, o que é que tu achas que são os padrões de sucesso que estão ali em comuns com estes atletas? É essencialmente o foco, se nós acreditamos em nós que temos capacidade para alcançarmos aquele valor ou mais, nós com o treino e com o foco, nós um dia irá nos dar a conseguir. Até devemos ser que dá tempo ao tempo e as coisas irão sair. Tu recebes muitas perguntas nas redes sociais, malta, que queres saber mais coisas sobre o ciclismo, sentes que está a haver cada vez mais curiosidade sobre isto, sobre a tua rotina enquanto atleta, sobre quem é o Gonçalo, como é que funcionam as tuas redes? Nas redes sociais até não há muitas perguntas, mas na faculdade existem muitas pessoas que não percebem muito ciclismo, ou quase nunca, percebem quase nada e eles fazem muitas perguntas como é que é a rotina, como é que é os treinos, quando é que é as provas, qual é mais importante, qual é menos importante, passa por aí. Hernani, e no teu caso, estas são aqui as perguntas que o pessoal mais costuma fazer, aliás, talvez aquelas que eu tinha ouvido com mais regularidade ao longo da tua carreira, não só como treinador, mas como atleta e depois como treinador, quais são as questões que as pessoas mais te fazem sobre isto? Geralmente é a da alimentação, muitas pessoas apresentaram a alimentação e do treino, são as maiores curiosidades e como é que a gente consegue suportar tantas horas de treino e tantas provas consecutivas, tantos dias, pronto, as maiores curiosidades passam por aí e depois os precipiantes que iniciam também gostam de saber em termos de treino porque querem evoluir e então andam sempre a perguntar-me dessas, essas duas áreas são as mais, a que deixa mais curiosidades. Agora levando isto um bocadinho para o empreendedorismo, porque atleta e agora treinador com o teu próprio espaço, uma das questões mais frequentes que eu recebo no podcast, acaba por ser muitas vezes, como é que posso abrir o meu próprio estúdio, o meu ginásio e tudo mais? O pessoal na área do desporto quer dar o primeiro passo, como é que foi para ti dar o primeiro passo, construís o teu estúdio, posteriormente a tua equipa, fala-me um bocadinho agora desta fase, desde o Hernani que saiu da competição, ao Hernani que prepara os outros para competir? Ok, pronto, eu assim, eu ainda competia quando abri o meu espaço, quando vindo de Espanha, ou 2011, sim, 2011, abri a minha própria clínica de fisioterapia, pronto, preparei logo a minha saída para ter alguma coisa que fazer e alguma ocupação. Bom, é assim, isto como na vida, a gente tem que sempre correr riscos e investir um pouco e acho que todos devem tentar e criar o seu próprio espaço, acho que temos que pensar, ponderar e chegar ao momento de criar alguma experiência também, que é importante, porque às vezes precipitamos em criar logo o nosso espaço e depois não temos uma base para gerir, pronto, acho que é importante ter esse traquejo e depois temos que saber, numa fase inicial, dar tempo ao tempo, porque sabemos que para construir uma casa não é logo não estalar os dedos e apreciado, não é? Exato, pronto, e temos que saber ali seis meses a um ano, pelo menos, para deixar a coisa rolar, nunca desesperar e continuar a ter um trabalho de ninguém e seguirmos a linha que temos e pronto, infelizmente já lá vão 13 anos, a quase. Com o teu próprio espaço? Sim, sim. E como é que é a tua equipa neste momento? Não, tenho três pessoas comigo, sou eu, agora estou mais virado para a área do bike fit, depois tenho uma pessoa na massagem comigo e tenho uma fisioterapeuta também comigo, pronto, somos três pessoas. E a parte do bike fit, já falámos aqui há bocadinho também, ao certo como é que funciona? Assim, o bike fit surgiu há mais tempo, pronto, o meu curso, o meu trabalho final de curso foi um trabalho sobre lesões no ciclismo, porque era mais fácil para mim. E então que eu já via mais e era mais fácil também, para essa parte saiu lesões no desporto e optei por ciclismo e vazia-me nisso. Pronto, depois comecei a fazer bike fit, uma parte mais soft, ainda sem muitas ferramentas, que era o mais básico. Depois surgiu-me o curso em Espanha, que se chama o QRE Tool, que é um sistema 3D que captura o movimento bilateral e decidi investir. Há algumas dúvidas ainda, porque o investimento era grande, mas aconselharam-me a embarcar nessa aventura e, felizmente hoje em dia, grande retorno que eu tenho, em termos que a clínica de fisioterapia e o bike fit, também sei que é um pouco moda, não é, ajustar a bicicleta e, pronto, toda a gente quer ajustar a bicicleta nova, velha, antiga e então tenho tido sucesso nessa área, também com a ajuda desse sistema, porque é reconhecido mundialmente e as pessoas procuram também esse sistema e depois com a experiência que tenho, tem que ser o conjunto das duas coisas. E, pronto, tem sido um sucesso e notei também uma influência maior com o Covid. Isto é, Covid não é mal para todos. Vocês sentiram que foi positivo o ciclismo? Para mim foi, para mim foi. Foi porque, eu disse, houve muitas pessoas que começaram a andar a bicicleta porque estava tudo fechado, pronto, não podiam fazer mais desporto nenhum e podiam fazer desporto individual. É engraçado porque eu vendi muitas bicicletas porque, na altura, tinha, tinha mesmo muita bicicleta e eu acabei por fazer depois uma otimização nos meus passos, tinha dois passos próximos um do outro, fizemos obras de melhoria no mais central, onde estamos agora, e depois juntámos os equipamentos um no outro. Só que depois não tinha espaço para pôr tantas bicicletas. Então, vendi algumas e as bicicletas estavam praticamente novas e vendi ao preço não muito diferente daquilo que eu tinha comprado. E saíram que foi uma coisa louca. Saíram que foi uma coisa louca. Por isso houve mesmo muita gente a entrar nisso da bicicleta. Nessa fase, sim. Nessa fase aumentou eu, 60%, 70%. E depois, como eu tinha a clínica de fisioterapia, pronto, e os bike fits é uma coisa individual, conseguia fazê-los nessa fase do Covid, com todos os cuidados que devíamos ter e preparados para isso. E é uma área que está crescendo no ciclismo. Porque cada vez, em todo, os pequenos detalhes cada vez são mais trabalhados, não é? E então, pronto, consegue-se trabalhar nessa parte também. Agora, só para perceber, falaste do bike fit e falaste de um sistema, de uma formação que fizeste em Espanha. Isso é a mesma coisa? É sim, o bike fit é uma análise biomecânica de todas as fases de todo lado. E esse sistema o que nos dá é, em movimento real, todos os ângulos de pedalada, pronto. Existe sempre uma janela ideal para evitar lesões, depende, no teu caso, estavas a começar, tem que ser uma janela mais confortável, ou se é um atleta de alta competição, ou quer fazer provas, tem que ser uma posição mais agressiva, pronto. Antes disso, faço uma análise física, que é, isso é da formação que tenho, não é? Dá para ver a anatomia do pé, a árvore dos iscas, flexibilidade, alguma lesão, porque não posso pegar só em ti e chegar lá para aquilo tudo a verde e não saber o teu tutorial, não é? Se tens alguma hernia, algum problema de flexibilidade, tem que sempre ter em conta, pronto. E o que esse sistema me dá é dados para depois tomar uma decisão para colocar a bicicleta nos ângulos ideais, ou para a tua condição. Ajustada à pessoa. Sim, é assim. E a pessoa sai dali, no fundo, com a fórmula ideal para ela, como é que deve colocar a bicicleta dela? Sim. Não, a bicicleta, eu tenho uma bicicleta, podia fazer esse trabalho nessa bicicleta e transferir para a bicicleta da pessoa. Mas quando tens uma bicicleta, antes que é fazer logo o trabalho final na tua bicicleta, fica logo agestada, fica pronto a andar. Depois aquilo sai as medidas todas, tamanho, altura de selinho, comprimento, ângulos, aquilo sai tudo, envia-se um relatório, pronto, vais com esse documento, se um dia mais tarde quiseres comprar uma outra bicicleta, já tens essas referências para adquirir-se. Muito interessante. E através dessas referências, por exemplo, a fisionomia do pé e tudo mais, conseguimos perceber se é uma pessoa que tem mais potencial para este desporto ou não? Não. Há indicadores? Há outros testes que se aplicam. Eu atualmente faço o teste do lactate, pronto, mas há depois o teste do VO2. Esses aí é que se trabalha mais a condição física de cada atleta, pronto. O potencial de cada atleta é por isso. Um gajo pode ser muito bonito na cidade de 50, dependendo do potencial nenhum. Tem a ver com a capacidade também de remover o ácido lático e tudo mais, não é? Sim, sim, sim. O teste do lactate só dá para fazer através do sangue ou tens alternativas? Não, eu faço a invasiva, através do sangue, sim. Através do sangue. Uma picada no dedo ou na orelha e tira-se uma pequena amostra e aquilo é... Um patamar de 3 minutos, para estabilizar o nível do lactate, pode ser de 3 a 5, depois geralmente os incrementos é sobre o peso, entre 20 a 30 watts, vai-se fazendo em cada final de cada patamar, tiras uma amostra de sangue e vais vendo o lactate, que depois dá-te as tuas zonas de treino e o limiar, que é os limiares, o aeróbio e o aeróbio, que é o que se trabalha mais. E consegues perceber, através disso, é uma pessoa que tem mais resistência ou não, ou seja, se é alguém que vai acumular mais ácido lático e, consequentemente, ter um gasto maior, ou se é alguém que tem mais resistência à acumulação de ácido lático. Sim, esses são dois aspectos importantes, mas agora o que cada vez se trabalha mais é o hot skill a nível do limiar, ou seja, o que tu consegues suportar nessa... A dor que se consegue suportar. Sim, ali na zona do limiar, que é a zona do limiar, o aeróbio, que é aquele que ainda tu consegues remover e o lactate ainda se vai removendo com a necessidade de oxigênio. E o Gonçalo tem potencial para uma volta à França? Hã? Já viste lá o potencial? Ele não gosta de fazer os testes. Ele deixa de corpo com estes testes, o gajo vai. Ele também. Ele não gosta muito de fazer os testes. Não gostas destes testes? Ele testa sempre que é o teste e ela outra vez, mas faz, contrariado mesmo. Mas faz. Não me diz que é engraçado porque em todos os esportes há referências. No culturismo nós também, quando alguém chega ao pé e não dizem, pá, eu vou fazer uma competição. Tu consegues logo perceber-se na pessoa que vai ter potencial genético ou não, porque a genética é muito importante, a cintura fina, o ombro largo, a forma do corpo, a pessoa que acumula mais gordura, se acumula menos, neste caso o biótipo e depois a própria forma, a distribuição muscular e tudo mais. Consegues logo ali, mesmo sem a pessoa estar ainda com um trabalho muscular muito evoluído, perceber. Tem uma boa genética, tem potencial ou não. Mas depois há outra vertente que é, ok, tem uma boa genética. Uma boa, fisiologicamente, tem um aspecto, uma estética bonita. Mas depois, como é que ele responde ao treino? Recupera bem ou não recupera? Outro patamar. Depois, até pode recuperar bem, mas ele leva isto com foco e com rotina ou não leva? Porque não chega a ter um corpo que até favoreça. Ele tem que querer, porque senão... E depois ainda temos o outro patamar que é, ok, então, tem uma estética boa. Quer, o corpo favorece, mas depois vem a parte de quanto tempo é que ele vai conseguir fazer isto com consistência, porque eles desaparecem com um enorme potencial e depois ao final de um tempo desaparecem. Vão, até ganham uma prova, depois, pum, desaparecem, nunca mais sou eu falar deles. Porquê? Entra a parte psicológica. Já não entra só o momento, a recuperação do treino, a vontade do momento. Entra a parte psicológica do resistir à dor e continuar e saber que isto são mais os dias não, não é? Como dizeste há pouco, é mais os dias não os dias em que estamos a fazer o nosso caminho. E o segredo, eu acredito muito no desporto, não na vida no fundo, mas no desporto, quando falo dos atletas para um foco, muitas vezes nós gostamos da parte competitiva, e o dia da competição, aqueles dias antes da competição, aquilo que se vive, mas é na caminhada, é na caminhada que está a magia disto. E muitas vezes isso é algo que o pessoal se esquece, mas é das coisas mais importantes no meio disto tudo. E no ciclismo ainda temos, esses fatores são importantíssimos, temos que ainda acrescentar mais um que é a técnica. Tu andares dentro do pultão, leres uma corrida, tu podes ser muito forte, teres tido a melhor preparação, mas se és um nave a andar de bicicleta, ou se não sabes ler uma corrida, ou se não tens uma equipa para te deixar na posição certa, podes equivocar todo o trabalho que fizeste, e não é por isso que queres inferior aos outros. Mas esse aspecto da tática, da técnica, também é fulcral no resultado final. Sim, e tu há pouco falaste que houve uma das provas que fizeste, acho que foi a volta à Espanha, que caíste, não foi? Às vezes uma queda numa volta destas é o suficiente, é talvez dos vossos maiores atragos, não, quando há uma queda? Sim, limita-nos por tudo, o tempo de recuperação, muitas vezes não conseguimos descansar perfeitamente por causa das feridas, por causa de tudo, fazer os curativos todos os dias, a massagem, somos massajados todos os dias, há zonas do corpo que a gente, às vezes até uma perna em que não conseguimos massajá-la, pronto. Ou seja, além, pois a parte psicológica também, às vezes deixando-nos abaixo, mas pronto, além desse aspecto, condiciona-nos toda a nossa recuperação a seguir, as quedas condiciona-se sempre. E aqui, vocês estão mais no meio que eu, terão a vossa opinião, a vossa forma de ver as coisas, que é, aqui o fenómeno Lance Armstrong, que foi muito falado, um caso muito mediático, que ganhou várias vezes a volta à França, depois veio-se a perceber que tinha feito a utilização de doping e foram retirados os títulos. Mas estamos a falar num meio em que o nível, em que a exigência que é posta um atleta, sabemos que, muito provavelmente, ele não foi o único, aliás, ele passou nos testes todos, ele é que depois veio a admitir, não foi, pronto. Isto está a acontecer, por tempo, numa sociedade a exigir cada vez mais, cada vez mais resultados, a exigir mais dos atletas. Como é que vocês veem esta realidade, se isto continua a acontecer no ciclismo, se há cada vez mais controle? Como é que é a vossa perspectiva em relação a esta vertente? É assim, em Portugal, atualmente, o controle nunca se passou por o que está a acontecer. Pronto, existe um grande rigor. Atualmente, na equipa, e todas as equipas investiram para haver um passaporte biológico em todos os atletas, ou seja, temos de fazer trimestralmente análises, por uma comissão, sempre de três em três meses somos sujeitos a análises, o Gonçalo já tinha, através do Adams, que é um sistema internacional, já era controlado, acho que há quatro anos, três, quatro anos, pronto. Mas depois aqui havia um, ele era controlado e havia outros atletas que não eram controlados, pronto. E também não era justo, pronto. E então, há sempre atletas que são mais controlados do que outros, há sempre esse rigor, mas todos vão ser controlados e todos ter esse passaporte. Também para darmos alguma credibilidade ao ciclismo, porque aí há um patrocinador, o ciclismo, infelizmente, está manchado pelo doping, e toda a gente não gosta desse. Repara, o ciclismo está manchado pelo doping, isto é muito difícil de diga, porque o doping hoje em dia existe em muitos desportes. Sim, sim. A questão é que no ciclismo vem um bocado de cima e também pelo rigor do controle. Exato. Estamos mais controlados, pagamos para ser controlados, pronto. Mas pronto, dá-nos uma ferramenta que temos alguma credibilidade para apresentar, pronto. E eu acho que só vai trazer benefícios a todos e principalmente aos mais jovens, pronto. Ou seja, tentar que quantos caminhos podiam ser utilizados, que agora se deixe de utilizar e pronto, e que seja um ciclismo mais limpo. No entanto, é assim, nunca se pode ter 100% seguro que é totalmente limpo, não é? Isso aí nunca se consegue garantir na totalidade, mas pelo menos estamos sujeitos a controlos diários e ele tem que dar a morada todos os dias, uma hora, para ser controlado. Ou seja, se ele for sair da sua zona de treino, tem que informar que saiu da sua zona de treino, pronto. E pronto, isso também é mais uma proibição que ele tem. Para haver um controlo inesperado, digamos assim. Sempre, ele está sempre sujeito, o Gonçalo e todos os atletas da equipa, e todos os atletas profissionais em Portugal, tem que sempre dar uma hora, que tem que estar sujeito, uma hora e um local, para que eles possam fazer esse controlo, pronto. Se não for, se ele não estiver nesse local a essa hora, eles, pronto, têm dado uma falta, à terceira falta, apanha seis meses ou um ano de castigo. No entanto, pode ir a esse local fora dessa hora, pronto, desde que o ciclista seja interceptado, tem que fazer esse controlo. Ok. Ele já, no caso do Gonçalo, dava das oito às nove da manhã. Estava em casa às cinco da tarde, iam lá à casa e ele, desde que ele estivesse presente, tinha, sabe que tem que estar sujeito a esse controlo. Gonçalo, fazes isto desde os sete anos, já lá vão 18 anos. Sim. É profissional há quanto tempo? Seis, sete anos. Seis, sete anos. Para eu perceber, alguma vez isto aconteceu, irei àquele local ver se estavas lá para fazer o teste de doping. Já há muito. Isto acontece com um valorado ciclismo. Verdade, sim. Então estamos a falar de um método que têm dado bem mais acima dos atletas. Sim. Porque quando são os atletas a ir a X dia, têm que ir fazer determinado teste, nós sabemos bem, e isso é público, que há substâncias que se fazem de 24 horas, no final de 24 horas já não se nota, são mais rápidas, nabilizantes de ação mais rápida. Inclusive, noutro dia teve um documentário na Netflix a falar disso, um próprio ciclista que se submeteu a isso para depois provar que realmente quando ia aos testes que não detetavam, pronto. E é realmente importante, se queremos defender essa parte do ciclismo natural, haver métodos como estes e que sejam, que exista realmente uma execução de um plano. Eles geralmente passam de 8 a 10, 8 a 10 por ano. 8 a 10 vezes por ano fazem com uma visita. Esses sim, e depois fora os que têm em prova, porque em prova geralmente temos sempre sim. Depende dos resultados, mas há aqueles que é sorteios, pronto, e além do vencedor, do camisão amarelo, dos três primeiros, depois vão mais dois ou três por sorteio. Começa a haver então aqui um controle diferente. Mas isso não existia, por exemplo, naquela altura, do Lance Armstrong? Não, na altura do Lance Armstrong havia os controles que ele fazia na prova, mas fora da prova, por exemplo, ele estava três meses sem correr, não se passava a nada. Que era aí que eram feitos este tipo de utilização. E agora pronto, agora com este sistema, se está tudo 24 horas, estás sujeito a ser controlado. E aqui a janela aperta. Aperta muito. Sim, e lá está. Isto não há nenhum método infalível, a questão é, vai sempre ajudando aqui a manter o controle mais apertado e sobretudo a valorizar aqueles que estão a fazer o que estão a fazer o que está certo, não é? A fazer aqueles que estão a fazer o caminho natural e a fazer competição natural. Quanto mais o controle, maior a probabilidade de se manter os atletas todos dentro da linha que se pretende. E sobressai mais a artinética de cada um, não é? Ah, sim, sim, sim. É isso também que se pretende. E também acho que é por isso que está cada vez mais jovens a... A entrar e sentir confiança. Sim, os jovens hoje em dia com 19, 20, 21, 22 anos já consegue-se ter jovens a ganhar corridas, pronto. E antigamente nunca se via isso. Antigamente um ciclista para ficar maduro era aos 30 anos, agora aos 24, 25, depois temos que conjugar também a qualidade com a experiência, não é? E já se consegue bons resultados com essas idades. E o que é que achas que pode estar a influenciar isso? Mais conhecimento a nível da alimentação, a suplementação, o treino que evoluiu? O que é que achas que pode estar a ajudar nessa vertente? É assim, eu acho que o treino evoluiu, mas evoluiu para todos, evoluiu para os 30 e evoluiu para os 20. Pronto, o trabalho, estamos a falar, acho que evoluiu. Acho que também passa por um bocado pela, se calhar, a metodologia de treino mais cedo, pode ser, mas também passa pelo rigor de tudo, da alimentação, de tudo. Mas também, eu acho que há aqui uma condição que, volta à parte do Covid, que os jovens conseguiram, nessa fase, se calhar treinar mais e focar-se mais e querer ser que os que estavam já para o final de carreira, deslixaram-se um pouco e apareceram os jovens. E gostaram-se mais? Eu tenho essa perspectiva, não sei se é nem se não um facto provado, mas acho que foi nessa altura que os jovens começaram a aparecer mais e agora cada vez apostam, e depois as equipas cada vez apostam também mais em jovens. ainda, ontem o Atleta, que foi campeão da Europa, foi com 19 anos, ele tinha idade, ainda de ser de sub-23, passou de júnior a profissional como equipa e chegou ao Conta Rojas, foi campeão na Europa, coisa que nunca se tinha visto. Campeão da Europa, de elites, ele nem fez a prova de sub-23, com o que é o escalão dele. Ou seja, começam a apestar muito nos jovens. As equipas, sim, começam a apostar muito nos jovens, sim. Sim, e essa aposta começa a se deparar mais jovens. Depois tem-se mais dados de análise, se calhar é por isso, hoje em dia, com todas as ferramentas que se tem, consegue-se ver se aquele tem potencial ou não, depois tem que se trabalhar todos os outros aspectos, como falamos, alimentação, parte psicológica, técnica, tem que se trabalhar isso tudo, mas em termos de genética, consegue-se detectar mais cedo os potenciais. Hernando, e com a tua experiência, se não tivesses testes mesmo na tua clínica, digamos assim, tu consegues olhar para alguém e ver logo se tem perfil ou não, assim, à primeira vista, algum perfil genético que se destaque para o ciclismo, ou isso realmente requer testes mais específicos? Não, quando andamos no pelotão já conseguimos ter a percepção. Pronto, porque há uma pessoa que pode ter uma genética muito boa, mas depois a cabeça não está lá e já passou atletas que têm um potencial enorme e outros com um potencial inferior e conseguem resultados superiores a outros casos que têm muito mais genética. Se calhar o Gonçalo não é dos que têm maior genética que já passou por mim, mas conseguiu resultados muito melhores do que outros que tinham mais genética e que não conseguiram chegar, pronto, porque depois é o foco do treino, é o cuidado da alimentação, é todos os aspectos que temos falado, que depois dá um conjunto, pronto, e não é só campeões de testes físicos e depois não passam daquilo, chegam à estrada e não conseguem pôr todo o seu potencial na estrada, pronto. E conhecendo o Gonçalo há tanto tempo, qual é que achas que é a característica que mais destaca nele como atleta? Até moço! Até moço! Aquela teimosia boa! A gente faz um bocado de feijos que há os dois. Há momentos, pronto, trocamos ideias e não sei o quê, são muitos anos e eu quero sempre o melhor dele e às vezes tenho que o puxar mais e ele sabe que às vezes acomoda-se mais um pouco e este ano ele nunca trabalhou num objetivo como na Volta a Portugal, como este ano e ele viu os resultados disso e eu acho que para o ano ele ainda vai acreditar mais, mas o aspecto que às vezes faz falta é o acreditar e o focar-se mais, pronto, é isso que eu acho nele, mas o aspecto que ele tem é quando mete uma coisa na cabeça ele é muito forte, pronto. Como é para o bom é para o mau, pronto. Às vezes é bom quando se foca ou quando se desfoca e pronto, mas pronto, que é a característica de cada um e quando ele está motivado e para aquilo sabemos que podemos contar com ele. Gonçalo, e qual é a característica que gostas mais do teu treinador? Qual é a característica que eu gosto mais do Hernani? Ele é bom a dar, tem uma vasta experiência no ciclismo, 20 anos de atleta e em termos de táticas já passou por tudo, em termos no meio do pelotão, no meio do ciclismo e dá as boas táticas para que nós possamos fazer um bom resultado. Do género, já está tudo inventado. Às vezes é evitar, é poupar, temos que cometer erros, não é? Porque se ele já os cometeu, o fim diz muitas vezes isso. É, mas aí é, às vezes, o que eu chateio, entre aspas, o que eu alerto para eles é que eu cometi erros e sei os erros que cometi e tento que eles não os cometam. Mas às vezes tem que lá ir na mesma, não é? Sim, claro. Às vezes a gente só aprende quando os cometem, é sempre assim, pronto. Mas a minha experiência, o que tento dar a eles é tentar que eles vão ver o caminho mais certo, pronto, e meio de táticas e tudo isso. Também sou um pouco aberto e ele sabe disso. Não sou aquele que chega ali e tem que ser assim, não? Também gosto de ouvir a opinião deles e tocarmos um pouco de ideias no autocarro e depois vamos para a estrada. O que pensamos ser o mais correto, como sempre é, não é? Isto é tudo muito bonito. Sete atletas, vamos tentar fazer desta forma, mas às vezes temos que mudar aquilo tudo ao contrário e, durante a prova, adaptar outra tática. E acho que é isso que o gozo que também me dá a trabalhar com eles. São quantos atletas as equipas? As equipas, a gente atualmente, andamos entre 10 e 11 atletas e nas provas podem competir 7, pronto. Ou seja, tu acabas de selecionar os 7 para mais preparar para aquela prova? Sim, tentamos rodar também as provas que a gente faz. Ainda ontem estive a fazer contas, tivemos 72 dias de corrida no ano passado, pronto. Já para o calendário nacional são bastantes competições, juntando isso a estágios. No caso, o Gonçalo fez 21 dias também em altitude. Outros atletas, pronto, temos que conjugar aqui tudo para que o nosso principal objetivo passa para a volta a Portugal. No entanto, temos outras competições também importantes, não pode ser só a volta. Mas, pronto, temos que conjugar isto tudo, porque quando conseguimos apontar um pico de forma, a pessoa já não chega lá exáustica, que não consiga fazer essa preparação ao máximo. Então, temos que gerir aqui todo um leque de aprescimento, pois muitos deles também estudam. Temos que conjugar aqui mais essa parte. Ter isso também em consideração. Sim, claro. Gonçalo, há um bocadinho perguntei ao Hernani o que é que eu lhe considerava essencial se alguém fosse dar o primeiro passo a entrar nesta área do ciclismo. E se alguém fosse ter contigo, como atleta, Gonçalo que estás nisto há anos, percebes disto, queria entrar, o que é que me recomendas fazer? Bem, a parada de ter uma bicicleta, não é? Ficar. Claro que estás praja. A gente encontra o desporto, acho que. E é ter alguma vontade de fazer aquele desporto, sair para a estrada, conhecer coisas novas, e depois é dia para dia que vamos criando experiência e com algum acompanhamento físico, pronto, pode-se atingir um bom resultado. É possível começar com quanto tempo por dia? Para quem está a começar. Aos poucos, tem que ser uma hora e meia, duas, começando devagar. Depois se vir que há ali potencial e que a fadiga não é tanta e que até não está assim tão mal e ir envolindo. Doze horas e meia, até quatro horas e meia assim como tu. Muito bem. Hernani, o que é que consideras fundamental para um bom treinador na área do ciclismo? É ter compreensão. Perceber o outro lado, não é? Sim, acho que é perceber o outro lado, acho que isso é fundamental. Isso em qualquer treinador, não é? Sim, em qualquer área, em qualquer, em toda, nesta, até na vida profissional, em qualquer profissão que tenhamos, é, para sermos um bom treinador ou um bom chefe, temos de também perceber o que é que está do outro lado. E acho que isso é fundamental. Porque se olharmos só para o nosso lado, muitas vezes não conseguimos levar todo o bloco. E os resultados deles são os meus. Eu vou no carro e preciso que eles deem o máximo e estejas o máximo empenhado. E, por isso, essa compreensão é a base. O que é que podemos esperar desta equipa? O que é que será agora aqui um planeamento a nível de provas e o ponto e o grande objetivo para 2024? Assim, eu tenho um objetivo, que eles sabem. Eu, pronto, gostava de ganhar uma etapa na volta a Portugal. Gostava de fazer nos dez primeiros de uma volta a Portugal. Esse é o ponto máximo de uma época. No entanto, todas as provas é uma equipa muito jovem. Impossional, só conseguimos ainda uma vitória e temos de ter mais consistência. Pronto, desde o ano que passou conseguimos a quase trinta pódios finais. O que foi muito bom. Foi uma época realizada, foi uma época concretizada, foi uma época superada. Houve objetivos que não conseguimos, como tudo na vida. Se calhar porque fizemos altos demais. Também podem acontecer. Ainda não conseguiram. Ainda não conseguimos, sim. Nesta época, não. Mas pronto, para a próxima época penso que é tentarmos vencer mais vezes. Penso que todos eles estão, que já acreditaram e já fizeram na cabeça que é possível o fazer. Esse é o principal aspecto que às vezes falta e que eles já sabem que o conseguem e passa por aí. E darmos continuidade ao trabalho que temos feito porque vamos lá chegar seguramente. Quem quiser ir ao teu espaço, fazer o tal Fit Bike Fit, que é para identificar então a pedalada ideal, as distâncias e tudo mais. Como é que pode encontrar o teu espaço? Como é que se pode dirigir para fazer isso? Isso pode ser através das redes sociais, que é a Cycling Fit Center ou a Clínica Ardânio Broco ou de uma forma ou de outra. Pronto, chegam lá. Se apanhar o avião também é perto, porque aquilo é perto do Heródromo de Tires. Mas fica ali ao pé do Heródromo de Tires e ou pelas redes sociais ou pelo contacto telefónico que está disponível nessas redes. Chegar lá é fácil. Gonçalo, como é que te podem encontrar nas redes sociais? Bem, no Instagram com o Gonçalo Aliasa ou no Facebook. Igual? Igual, sim. E agora uma pergunta que eu gosto sempre de fazer aos meus convidados é quem é que vocês gostavam de ver aqui num próximo episódio? Pessoas que no fundo vocês se identifiquem, que acham que são uma referência, seja na vossa área, seja em qualquer outra área. Não tem que ser necessariamente ciclismo, poderá ser ou não. Quem é que vocês pudessem dizer um nome? Olha, eu gostava de ver uma entrevista com esta pessoa. Quem é que sou? Na área do desporto? Não há barreiras aqui. Há áreas que vocês se identificarem mais. Alguém que seja um convite alcançável. Porque já tive aqui sugestões do género... Do género... É pá, não sei, eram assim uns nomes que já estão a faltar, mas americanos e não sei o quê. Pessoal que seja assim a falta. Jayshet e não sei o quê. No outro dia me deram o Jayshet para vir aqui para a calma. O Jayshet e se calhar... Se calhar... Seja acima. Se calhar, não sei se não é para já. Temos que ir com calma. Se calhar tem o nosso podcast, não sei. Isto agora mete-se os subtitles aí em inglês e... Aliás, isto é curioso. Nós temos público americano a ver o podcast. É uma apresentagem pequenina, mas temos. Sim, Marcelo. Ou seja, isto com os subtitles às vezes... Dá para saber algumas partes, não é? Não sei se alguém vai ficar numa hora e meia a vir um podcast que eu não sei se calhar. Mas pronto. Quem é que vocês sugerem? Marvin Shulden. Marvin... Marvin... Espera aí. Espera aí. Vai na inglês, isto é o meu programa de partida. Não, não. Não, não, não. Vocês... Vocês... Ok. Acho que já encontrei... Marvin Shulden. Então, está ligado ao ciclismo. Está. Ele fez a transição. Ele foi a colega do Gonçalo e agora está comigo como treinador. É que eu vi um nome estrangeiro e pensei, não, jogaste o meu programa de partida. Mas não. Aliás, eu tenho aqui um vídeo contigo. Se calhar tenho, tenho. Tenho, é capaz. E qual é que é aqui a história do Marvin? O Marvin foi... Ele foi colega da equipa do Gonçalo. Cresceu com o Gonçalo, meu pai de Pires. Ok. Depois foi colega dele. Depois esteve na equipa e agora ele deixou, tirou o Martin e passou para o staff. Ah, então agora... Agora está do meu lado. É dos treinadores em vez do atleta. Está na área do Martin. Está. É ele que faz o vosso Martin? É. Muito bem. Parece-me. Pode ser aqui também uma história, pronto, jovem, que... Parece-me bem. Tem que idade? Pode ser da idade do Gonçalo. 23. 26. 26. Vou fazer 26. Às vezes é 26. É que faço o acesso daqui perto. E calha bem porque está fora de temporada. Dá para curtir o teu aniversário. Quando é que voltas agora à preparação? Agora mais um visito. Não, menino. Corta. No estúdio. No estúdio. No estúdio. No estúdio. No estúdio. No próximo mês. No próximo mês. No próximo mês. É outubro, não é? Pronto. Então ainda tens duas semanas. Aproveita-me as duas semanas. Que mensagem gostavam de deixar a quem nos segue, quem acompanhou aqui esta partilha hoje sobre ciclismo. Ciclismo ao mais alto nível. É continuarmos a seguir. É assim mesmo. Simplificar. Já falámos. Então continuem a seguir e veem as novidades que aí vêm. Nós, falámos no início do podcast, temos um parceiro que no final traz sempre sorrisos aos nossos convidados. Sejam homens, sejam mulheres, traz sempre sorrisos aos nossos convidados. E esse parceiro vai entrar agora em força. Não é de bicicleta. Vai ser a voar. Mas não é bem a voar. Espera aí. Vamos deixar aqui ao critério do Marcelo. Marcelo, não vai ser a voar. Pois não? Não. E é o nosso parceiro de flores no casco. Sempre com uma lembrança para os nossos convidados. Obrigado. Vocês vão fazer um brilharete lá em casa. E vão compensar aquelas horas em que elas dizem. Epá, mas tu só treinas, só treinas, só treinas. Tens que ter tempo. Tá aqui hoje. Fui a um podcast e vim com flores e com tudo. Vocês vão querer que a gente venha mais vezes. Quero que faz mais vezes a podcast. Vai ser logo o que vocês vão ouvir. Muito bem. Já sabem onde é que podem acompanhar os nossos convidados. O Gonçalo, atleta profissional. E o Hernani, treinador de campeões. Em breve aqui com grandes novidades na volta a Portugal. Hernani estou a apostar em vocês. E um episódio diferente. Esclarecedor aqui sobre outras temáticas. E a malta aí do ciclismo ou quem tem simplesmente uma bicicleta, gosta de fazer os seus passeios e aprendeu alguma coisa com este episódio, deixa like, deixa comentário e partirem. Partirem com quem vocês acreditam que pode sair enriquecido com esta mensagem. Contam connosco. Contamos convosco. Tchau. 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 Tchau.